Oi! Estamos aqui começando mais um vídeo no canal, dessa vez um vídeo um tanto quanto diferente. Estou tentando aí, na medida do possível, atender os pedidos de vocês, de retorno aí dos vlogs, mas estou muito, absolutamente muito enferrujada e, de certa forma, com uma rotina não muito estabelecida como antes da pandemia, né, que era quando vocês iam em volumes aqui os vlogs no canal. Então, eu fico sempre sem saber se é interessante trazer uma rotina que não é rotina e tudo mais. Então, pra começar aos pouquinhos, eu decidi trazer um pouco como tem sido a minha rotina em relação aos exercícios. Qual que é o contexto? Desde a pandemia, eu não voltei mais pra academia. Eu, né, naquele momento ali de volta, reabre, fecha, não sei o quê, eu fiquei com muito medo, eu realmente fiquei bem paranoica, com medo de pegar covid e tal e nunca mais voltei. No meio disso tudo, eu me mudei pra cá, né, pra Casa das Árvores e acabou que eu tive alguma dificuldade de encontrar uma academia e tudo mais e, no final das contas, eu acho que eu enrolei mais do que tive dificuldade e hoje eu não estou fazendo nenhuma academia. Então, eu estou fazendo exercícios em casa ou nos arredores com o que eu consigo, né. Voltar pra academia é uma meta agora pra o início do ano, mas, até então, estou me virando com o que dá. Então, tem corrida, caminhada, tem yoga, tem LPF e tudo mais e é um pouco disso que eu quero mostrar pra vocês. Então, sigam comigo que eu acho que vocês vão gostar. Bom, então, a minha principal atividade, quando eu digo principal, é porque é a que eu mais amo fazer, é a que eu faço religiosamente sempre que eu posso. Por quê? Porque quando está chovendo, como vocês podem ver, eu estou caminhando ao ar livre, eu não mantenho as caminhadas, né. Então, quando está sol, eu aproveito pra colocar um shortinho pra ficar bem moreninha, eu paro, tiro foto dos bichinhos, passarinhos, das corujinhas. Aqui tem muito bicho pelo condomínio, né. Estou dentro das ruas do próprio condomínio, então eu vou curtindo mesmo o ambiente, a natureza, os animais. Olha essa vista aqui, ó. Olha. Eu não dou conta, gente, sério. O Luciano até fala, suas caminhadas não rendem. Não rendem porque isso aqui, é óbvio que é um exercício físico, mas na prática eu uso como desopilar, pra desopilar, sabe. Pra desanuviar, pra relaxar, pra concentrar, pra meditar. Eu faço muita meditação enquanto eu faço minhas caminhadas. Mas eu ouço muito podcast também, enfim. Essa pracinha, por exemplo, ó, já até trouxe aqui quando eu apresentei o Alphaville pra vocês, no meu condomínio. Essa pracinha vive cheia de corujinhas. Por isso que ela chama Praça das Corujas. Quando tem uma, eu não resisto. Já estou ofegante porque eu subi um morrão ali, gente. Mas é isso, assim. Essa caminhada vai fazer mais bem pra minha cabeça do que pro corpo. Embora esteja tudo super ligado, né. Elas aparecem muito e escondem naqueles buraquinhos ali, daquelas pedras. Quando eu chego nesse ponto da caminhada, do condomínio, é a melhor parte. Primeiro que eu já bati da metade. Segundo que tem bebedouro ali. Terceiro que tem uma vista de tirar o fôlego. Inclusive, quem me acompanha nos stories, se você ainda não me acompanha, é só arroba analeticia.ig Eu vivo parando aqui, ó, pra fazer uma meditação. É muito lindo, embaixo dessa árvore. Seja com sol, seja com o tempo fechado, como tá. É incrível. Olha o barulho dos passarinhos. E durante a caminhada, não sei se vai dar pra vocês ouvirem, porque dá bem, não. A gente consegue ver várias partes da lagoa, né, a lagoa dos igrejas, que passa pelo Alphaville, mas não especificamente no meu condomínio. Bem gostoso. Com dia de sol, então. Bom, depois de uma hora de caminhada, que é normalmente o que eu faço, cheguei em casa e terei tempo para fazer a minha esteira. Normalmente eu faço isso. Eu faço caminhada mais esteira, mas quando... Enfim, quando não dá tempo eu faço ou um ou outro, né. Vou colocar aqui minha garrafinha pra colocar a água e vou descer para fazer a minha esteira. Vamos lá. Mas é isso. Ou um ou outro ou os dois. Quando eu tô com o tempo disponível, vai nos dois. Quando não, pelo menos um ou pelo menos outro. Eu tento sempre priorizar a atividade externa, porque vitamina D, enfim, eu acho que faz bem mesmo pra cabeça e tal. Mas quando dá, vamos dois ou então só esteira mesmo, como por exemplo, se tiver chovendo ou algo do tipo. Já hidratou hoje, gente? Vocês já hidrataram? Vamos que vamos. Tô indo aqui agora pro recanto do guerreiro. Ai, tá escuro. Vou acender aqui. Peraí. Abre a janela. Agora sim. E aqui, ó, enquanto eu tô fazendo minha esteira, tô ali acompanhando uma série que eu esteja assistindo no momento, ou enfim, assistindo alguma coisa, um vídeo no YouTube e tal. Ali é o pitch do Luciano. Vocês estão vendo que aqui é o Recanto do Guerreiro, né, videogame. Mas ali tem uma bagunça de escritório também. Mas é isso. Mais uma vez. Tô aqui com o mesmo top, né, que eu tô seguindo no mesmo dia da atividade física, do exercício. Como eu dou alguns tiros na esteira também, eu não corro o tempo todo não, mas eu dou alguns tiros. Eu preciso de uma sustentação. Então, pra evitar de usar top, sutiã, mais roupa por cima, eu uso o Perfect Top, que ele resolve 100% da minha necessidade. Bom dia, bom dia. Estamos aqui para um novo dia. Novos exercícios. Hoje eu vou mostrar mais dois exercícios que eu faço em casa e que eu vou mesclando de acordo com o tempo, de acordo com a distribuição ao longo da semana do que eu consegui fazer e tudo mais, de acordo com o tempo também. Aqui hoje, por exemplo, tá chovendo, então eu não vou fazer caminhada fora. Provavelmente eu vou fazer algum tempo de esteira. E mais esses dois outros que eu quero mostrar pra vocês, que são exercícios super simples, que eu consigo fazer em casa e que me dão um bem-estar enorme. Yoga feita, 20, 30 minutinhos, mas é muito importante que você tenha a assessoria, né, de um professor, de um profissional da área. Eu já fiz yoga por muito tempo, por isso hoje eu consigo fazer sozinha sem problemas. E da mesma forma, todas as atividades físicas, né, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso pra não machucar. Por exemplo, eu inventei de fazer exercícios de agachamento aqui em casa. Ai, yoga cansa. Por minha conta, por quê? Porque eu emagreci um pouco, meu bumbum murchou e eu tô sem fazer musculação, enfim, aquele caos, né. E aí eu decidi fazer por minha conta, eu fiquei 10 dias sem conseguir fazer nenhuma atividade física porque eu detonei o meu joelho. Então, assim, todo cuidado é pouco e é bom sempre, né, se orientar, se informar, pegar aulas aí que possam te auxiliar a seguir sozinho. E agora, depois de 20, 30 minutinhos, né, de yoga, eu vou complementar com um exercício que eu amei fazer e eu acho que dá um efeito muito legal e que, assim, a gente faz em 5, 10 minutos por dia. É muito fácil, assim. Não, não que é fácil. É muito simplificado, muito prático, assim, né, porque rápido e tudo mais, que é o LPF. Vocês já ouviram falar? Vou fazer aqui uma aula com vocês, mas, mais uma vez, isso deve ser sempre acompanhado por um profissional, né, que te dê as coordenadas necessárias pra você fazer o exercício, conduzi-lo da forma correta. E tô aqui, mais uma vez, com o look todo da Insider, tanto o Perfect Top quanto a Biker, né, o shortinho, pra me dar essa mobilidade, essa tranquilidade, essa destreza mesmo pra praticar exercícios. Eu amo, sou fã e não abro mão. Gente, são 5, 10 minutinhos, né, já conto com o treino do dia, mas, assim, sabe uma coisa que eu sinto uma eficácia que é surreal? Depois vocês pesquisam aí sobre o LPF, que significa Low Pressure Fitness, que tem vários benefícios, inclusive pra, né, quem é heridiástase após uma gravidez, pra afinar a cintura, pra digestão, pra, assim, são vários os benefícios e como é muito simples de ser feito no sentido de prático, não preciso sair de casa, não preciso, né, de equipamento nem nada, tem sido um super aliado aí nos meus dias de atividade física comigo mesma. Bom, agora eu quero saber de vocês, se vocês gostam desse formato de vídeo, de certa forma, não deixa de ser um vlog, né, um vlog de rotina ou um vlog com curiosidade especificamente, então eu tô super aberta a temas aqui nos comentários, por favor, deixem aqui, eu tô sempre de olho, sempre acompanhando, pra gente melhorar, né, e incrementar o canal na medida do que vocês gostam. lembrando que todas essas peças que eu mostrei aqui são da Insider e nós temos o nosso cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, que vale pra todo site, lembrando que a Insider trabalha com blusas de academia, short, legging, meia, blusa de frio, underwear, roupa masculina, roupa feminina, roupa social, então tem pra todo gosto, todo estilo, são peças que vão durar toda uma vida, né, que tem essa bagagem do tecido tecnológico que é o que há de melhor no momento. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram desse vídeo, deem um joinha, se inscrevam no canal e conto com vocês no próximo vídeo. Até lá!